Pois é. Vamos começar, então, com esse assunto. O Carlos Maza teve essa polêmica das medalhas. Na verdade, você até falou a taxa das medalhas e tal. A medalha não é tributada, mas o prêmio em dinheiro que os atletas recebem na Olimpíada tem um imposto também. Como qualquer prêmio, de qualquer natureza. Pois é. E aí começou o movimento parlamentar. Eu vi a Carla Zambelli tuitando sobre isso. A deputada cearense, a Daiane Bittencourt, também assinou. Enfim, estava essa articulação para aprovar uma lei nesse sentido. E aí o Lula baixou uma medida provisória nesse sentido. O que você acha disso, Carlos Maza? De repente, não, os atletas premiados, parabéns, a gente torce por eles. Mas não é para pagar imposto de prêmio que eles recebem? Eu acho péssimo, péssimo. O Lula embarca, mais uma vez, na péssima influência prática que essa leva de parlamentares de extrema direita, populistas, que vivem de criar falsas polêmicas, de fazer fake news. Porque começa essa história com uma fake news de que quem tinha ganhado a medalha ia ter que pagar um imposto pela medalha. Ou seja, nasce de uma mentira e evolui para uma política populista extremamente perniciosa. Em primeiro lugar, porque ela alimenta aquele mito de que o atleta que vence uma medalha é um triunfo da meritocracia. Ele é um cara, um talento individual que venceu ali e que está sendo tributado, apenado pelo Estado a pagar impostos. Quando não é isso que acontece, esporte e desempenho olímpico, principalmente, nesse nível, principalmente, é projeto de Estado. E a gente só viu o Brasil crescer nas últimas décadas porque houve investimentos grandes com relação a isso, nos últimos anos do país, de 2005 para cá. Do primeiro governo Lula, a gente viu até alguns vídeos, algumas pessoas falando isso, Ah, o Estado não paga não sei o quê, mas muitas vezes não se dá muito bem nos nomes aos bois. O Lula cria o auxílio, o atleta, a Bolsa Atleta, cria com aquelas gradações diferentes, dando valores diferentes a depender do nível do atleta. O Temer corta quase que 90% do orçamento dedicado a isso e o Bolsonaro passa dois anos sem pagar, alegando ali pandemia e tudo mais. Mas, enfim, que não faz sentido nenhum porque, para mim, eu acho que no momento da pandemia era exatamente quando os atletas mais precisavam. Então, houve ali esse movimento desse pessoal, o bolsonarismo, de tentar destruir essa construção que foi feita ao longo dos anos de financiamento. E tudo isso é projeto de Estado, não exige essa coisa de meritocracia, o atleta que vem do nada. Todos os atletas que a gente tem se dando bem em competições, a própria Rebeca Andrade, medalhista de ouro aí, a maior medalhista da história do Brasil já nas Olimpíadas, deu a declaração falando que ela não conseguiria, sem apoio público do Bolsa Atleta, as instalações dos equipamentos que ela usa, seja no Flamengo ou no CT Olímpico Brasileiro, são pagos com dinheiro público. Você tem toda uma rede de formados com relação a isso. Enfim, é política de Estado preparar e fomentar o desenvolvimento da atividade esportiva nesse nível. Depois que ganha a competição, ele é um cidadão como todos os outros. Da mesma forma que o médico é formado por uma universidade pública e depois vai ganhar o seu dinheiro, e depois pagar imposto como todo mundo, o atleta deveria ser também. Então, é uma coisa muito lamentável que o Lula compra e também expõe um pouco do momento que a gente vive. O presidente da República ser obrigado a embarcar num negócio, repito, que nasce de uma mentira desse pessoal. O pessoal falava, olha aí, deputados ali ligados ao MBL em São Paulo mentiram, mentirosos, não voltaram atrás de mentiras dizendo que as medalhas seriam tributadas, e depois evolui para um discurso vazio e populista desse de que o prêmio ali não deve ser tributado. Quando todo mundo paga imposto, esse tipo de coisa não deveria ser fora disso, levando em consideração também, principalmente, que todos esses atletas fazem parte de uma intensa rede de Estado, que tem muito dinheiro público por trás, Érico.